Olá gente, comidas que recordam-se, patatia cida, muito molho, isso recordam-se. Seja alimento mais recordam-se, as bebidas, suco, pep, o resíta, recordam-se, a patata cida, a salsicha, tá bom? E quando você come, tá? Os dois, não dá quem adora você, os joelhos, tá? O picolé, e quando você, aqueles joelhos, sei lá, quentes, tá? Que dêem, que as, os joelhos e recordam-se, apareçam na imagem, tá? Aquelas patatas do McDonald's e recordam-se, uma delícia, mas recordam-se para quem quer ser recime, né? Isso é uma bomba, caraca, isso não pode, tá bom?